Tudo bom, pessoal? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, pessoal? Abrir as portas para imigrantes pode ser a solução para a falta de trabalhadores e reduzir a inflação, diz CEO da US Chamber of Commerce. Mas este caso específico é para pessoas que estejam, que tenham green card ou que sejam cidadãos americanos ou que tenham algum visto com autorização de trabalho para que queiram se mudar para lá, precisam se qualificar, sendo aprovados vão receber 10 mil dólares e mais uma bicicleta para poder desfrutar das trilhas ali da região onde eles vão se mudar. É sobre a questão da nova legislação na Flórida anti-imigrante. O que eu acho que são mais relevantes é essa questão do fato das agências estaduais e municipais serem obrigadas a reportar para o ICE aquelas pessoas que efetivamente foram abordadas e são indocumentadas. O que que isso vai acontecer? Nós vamos ter diversas pessoas sendo localizadas, nós vamos ter diversas situações de pessoas sendo buscadas em cortes. Se a gente vai ter aí um aumento da deportação, esse é um outro vídeo que a gente pode falar, né? Porque assim, a gente vê diversos números que o próprio governo está publicando aí dizendo que o número de deportações caiu. O que que foi dito pelo próprio advogado da USIS? Porque eles têm uma cota de vistos que eles têm que emitir todo ano e se eles não emitirem, eles não ganham um peru de Natal. No ano fiscal de 2022, poderão chegar até o limite de 280 mil green cards concedidos. Eles vão ajudar as pessoas e começar a pedir para as pessoas protocolarem processos, porque eles precisam conceder 280 mil vistos, 280 mil green cards esse ano. O número de vagas de trabalho nos Estados Unidos no final de outubro era de 10 milhões e 300 mil. É isso mesmo, Daniel? O que significa este número? Porque eu tenho feito nesse ano, eu tentei fazer nesse ano, alguns vídeos contando para as pessoas um pouco mais sobre os riscos de uma imigração ilegal. E é isso que eu tentei fazer como profissional nesse ano, trazendo casos que nós vimos acontecer. Quer dizer que antes a gente não via casos de deportações ou a gente não via problemas com as pessoas tendo fraudes, cobrando 10, 15 mil dólares por uma vaga de emprego que ela sabia, que a gente sabe que não vai entregar isso, que a gente sabe que é enrolação, que a gente sabe que é sacanagem que estão fazendo. Não, sempre existiu isso. Mas esse ano eu quis trazer mais isso, porque nós vimos que isso se tornou um boom. O brasileiro está desesperado para sair do Brasil. Muita gente tem me perguntado sobre essa questão do caminhão que foi encontrado em San Antonio, sul do Texas, com 50 pessoas dentro das quais foram seis achadas vivas. Ou seja, tinham aí 44 pessoas mortas, já foram confirmadas 46 mortas, o que é um grande de um absurdo. Tentaram entrar com o visto de turismo e na hora que eles chegaram, eles foram impedidos de entrar e mandaram de volta para o Brasil com o carimbo de cancelamento de todos os vistos, tanto do marido, quanto da esposa, quanto dos dois filhos e fizeram diversas perguntas sobre o processo criminal. Ou seja, uma besteira que aconteceu por causa dessa má interpretação do Compre 1 e Leve 2. Os produtos estavam todos dentro do carrinho e isso foi considerado crime. E essas pessoas tiveram seus vistos cancelados. Na promessa de um sonho que muitas vezes os coiotes fazem. E aí ela conta que o marido foi levado pela correnteza, atravessar deserto, atravessar rio para chegar nos Estados Unidos, na loucura, com uma criança de dois anos de idade. Imagina você atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Quer ser bem tratada, quer ir para um hotel cinco estrelas. Falsos universitários são presos no Distrito Federal ao tentar tirar visto americano para os Estados Unidos. Mas o grande problema é que essas pessoas aqui, elas acabam queimando a imagem do brasileiro que vai pedir o visto legalmente. Vamos lá então. Aí vocês veem que a pessoa está passando de carro, ela vê que existe uma movimentação ali na área da fronteira e ela para, aproxima a imagem e começa a fazer a filmagem do que estava efetivamente acontecendo. Vocês podem ver, sobe um homem lá, né? Obviamente, os dois que sobem ali primeiro são dois coiotes, você vê que eles têm experiência nisso. Quais são os profissionais com maior média salarial dentro dos Estados Unidos? Vamos lá. Geralmente o pessoal de TI, né? Computer and Information System Managers. São 161.730 dólares por ano. Nós estamos falando em mais ou menos 12, 13 mil dólares por mês, que é um salário muito bom, né? Pessoal de TI aí, ó, dá uma olhada nisso aqui. Muita gente contratando nos Estados Unidos nessa área. Vocês receberam uma... A pesquisa que esse flyer circulou em algumas... Alguns grupos de WhatsApp, né? O que eu digo sempre para vocês aí, grandes golpes são aplicados justamente em grupos de WhatsApp e as pessoas continuam participando dessas arapuncas. Olá. Seja muito bem-vindo à série O Rastro do Coyote. Não é de hoje que o Daniel recebe depoimentos de pessoas que passaram por uma experiência de migração, muitas vezes traumática ou inspiradora. As histórias sempre chegaram acompanhadas no pedido de que fossem compartilhadas aqui no canal. A história de hoje, de empresária, a faxineira. O que deu errado para esses brasileiros nos Estados Unidos. O Rastro do Coyote. Casados, Laura e André construíram juntos uma família. Na época em que tudo aconteceu, os dois somavam-se quatro, pois já eram pais de Mateus, 12 anos, e, claro, de apenas cinco. A história real do brasileiro que virou refém do seu próprio Coyote. E aprendeu a contragosto o verdadeiro preço da travessia ilegal para os Estados Unidos. Este é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados e especializado em direito internacional. Daniel Toledo é professor honorário da Universidade de Oxford e também é consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, sempre muito bom conversar contigo. Então, agora a gente vai ao vivo para os Estados Unidos, para o Texas, especificamente, onde está o Daniel Toledo, advogado e especialista em direito internacional. Nosso entrevistado de hoje é o Daniel Toledo. Ele é advogado e especialista, como eu disse, em direito internacional. Daniel, primeiro, eu quero agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. O debate americano vai ser de novo em cima dessa questão de armas. Isso foi um mote de campanha de Joe Biden. Ele colocou essa aí, a questão da imigração, como dois grandes motes de campanha dele. É bastante grave já, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. Obrigado. Então, sim, o americano, ele já tem aí essa tensão que prevalece aqui dentro da própria história dos Estados Unidos, né? Nós vamos conversar agora com o especialista em relações internacionais, Daniel Toledo. Ele fala conosco diretamente do Texas. Agora a gente vai ao vivo, direto para o Texas. Onde está o advogado Daniel Toledo? Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Nós convidamos agora o advogado especialista em direito internacional, o Daniel Toledo, para participar conosco aqui do Jovem Pan Domingo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Daniel Toledo, que é especialista em relações internacionais e professor honorário. Passa aí para mim, da Universidade de Oxford. Uau! Inclusive, você está aí na Inglaterra, é isso? Então, se a sua intenção é morar nos Estados Unidos, aplique o visto correto. Converse com o advogado. Converse com quem vai poder realmente dizer para você. Este é o caminho. Este é o lugar onde você pode ir. E aí você vai preciso naquele ponto onde você deseja. E não fazendo algumas paradas no meio do caminho, que na verdade vão só atrapalhar e encarecer cada vez mais o processo. Certo? Grande abraço a todos. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. Obrigado.